Boa noite a todos, hoje eu, Maiko Queiroz e Priscila tivemos um convite, convite para comparecer numa reunião que foi feita lá no Raul Sertã com os médicos e o prefeito. Nessa reunião os médicos reclamaram muito, muito com o prefeito. Segundo os médicos, falta medicamentos, falta EPIs, falta materiais de insumo para fazer operações, então assim, está bem delicado o hospital, o hospital está assim, abandonado. Pelo que eu vi hoje, os médicos reclamando muito, 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 muito. E não acreditando no governo, não acreditando no governo que está aí. É lamentável isso acontecer e eu recebi, eu recebi de tardinha uma mãe desesperada, desesperada, desesperada. Isso aqui é um garoto de sete anos que está com a barriga, um caroço enorme na barriga, na barriga, todo vermelho, desde sábado, esperando, esperando o médico passar lá. O nome dele é Arthur de Souza Ferraz. Está lá na pediatria desde sábado. Até hoje o médico não passou. O neurocirurgião não passou. E a mãe está desesperada, que está tudo vermelho. E parece que está saindo algum tipo de pus na barriga do garoto. E até agora nada. Então, essa reunião hoje, que tivemos lá com o prefeito, foi falado que ele está sendo pior do que o Renato. Isso não foi eu que falei, não. Foi o próprio, os próprios médicos que falaram isso. Então, é assim, o governo tem que tomar uma atitude radical, tem que botar as coisas na mesa e tentar mudar. Porque médicos falaram lá hoje que estão morrendo pacientes dentro do Raul Sertão por falta de médico. De médico não, desculpa. Medicamento. Medicamento. Para você ver absurdo, que tal o Raul Sertão hoje? Então, tem que tomar uma atitude radical e rápido. Antes que vai morrendo, gente, vai morrendo, vai morrendo. E aí, já viu, hein? Agora mudando.